Salve, galerinha! Sou o professor Wagner e, neste vídeo, vamos resolver uma questão da Unesp Vestibular de Ingresso para o ano de 2020. A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro de radiação eletromagnética, com comprimentos entre 380 nanômetros e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fótons ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável. E os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. O exercício contou todo esse texto. Para a gente resolver a questão, para falar a verdade, a gente só precisa da tabela com o comprimento de onda de cada uma das cores e o texto que vem na sequência. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por E igual a H vezes F, onde H é a constante de Planck e o exercício já nos deu este valor, está se tornando cada vez mais recorrente cair esse tipo de questão que envolve a questão de energia de um fóton que é diretamente proporcional à frequência, ou seja, inversamente proporcional ao comprimento de onda. A velocidade da luz é dada como 3 vezes 10⁸ metros por segundo e 1 nanômetro 10⁻⁹ do metro. A cor da luz, cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a 3,96 vezes 10⁻¹⁹ é. Então, o que nós sabemos? O próprio exercício nos disse que a energia é H vezes F. e ele quer saber qual é a cor e a cor está relacionada ao comprimento de onda. Com esta equação, eu determino a frequência, mas a gente sabe que V é igual a λ vezes F, onde λ é o comprimento de onda, V é a velocidade da onda e F é a frequência. Essa equação nos engana, porque a velocidade não é diretamente proporcional ao comprimento de onda e à frequência. A velocidade da luz é constante. Então, as grandezas que vão se alterar serão frequência e comprimento de onda. Bora lá resolver esse exercício. Primeiramente, vamos determinar o f e depois calcular. E é igual a H vezes F. A energia carregada pelos fótons cujo comprimento de onda queremos descobrir é 3,96 vezes 10⁻¹⁹. H, que é a constante de Planck, é 6,6 vezes 10⁻¹⁴. Vamos descobrir essa frequência. O 6,6 vai passar dividindo. Então, vai ficar 3,96 vezes 10⁻¹⁹, dividido por 6,6 vezes 10⁻¹⁴. Isso é igual à nossa frequência. Vamos fazer aqui no cantinho essa conta. 3,96, só os números, sem números importar, por enquanto, com a potência de base 10, 6,6. Este número tem duas casas decimais. Este daqui é apenas uma. A gente iguala duas casas decimais depois da vírgula e corta. Está lá. 396 é maior do que 660, fazer aquele já conhecido empréstimo. 5 vezes 6, daria 30. Então, vamos tentar 6 vezes 66 para ver o que resulta. 36. 6, 6 vezes 6, 36, com 3. Está lá. Bonitinho. É este o resultado. 0,6. Bom, eu só fiz a divisão dos números que não são potência de base 10. E como é uma divisão de potências de base 10, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Ou seja, menos menos 34, igual a f. Menos 19 mais 34. Essa frequência vai ser igual a 0,6 vezes 10 elevado a 15. Ou então, se eu andar uma casa para a direita, eu subtraio 1 do meu expoente. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 14 hertz. Continuando o exercício, basta utilizar a equação fundamental da ondulatória, v igual a λ vezes f, que já está até ali. Velocidade da luz, 3 vezes 10 na oitava. λ vezes a frequência, 6 vezes 10 elevado a 14, que está multiplicando, passa dividindo. 3 vezes 10 na oitava, dividido por 6 vezes 10 elevado a 14. Isso é igual ao meu comprimento de onda λ. 3 dividido por 6 é meio, né, galera? É só simplificar por 3 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai dar 0,5. E fazemos a mesma coisa. 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 14, vai ser 10 elevado a menos 6. A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Bom, galerinha, mas a gente tem que transformar isso aqui para nanometro. E o que eu preciso fazer? Quantas casas eu vou ter que andar a vírgula? Quantas casas eu tenho que andar para que isso vire 10 elevado a menos 9? Porque esse comprimento seria em metros. Isso aqui seria o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 7 do metro. Andei uma casa para a direita, subtraio 1. Só que eu quero encontrar isso em nanometro. Então, eu ainda vou ter que andar com a casa decimal 2 para a direita. Então, isso vai ficar 500 vezes 10 elevado a menos 9 metros, é equivalente. Só que 10 elevado a menos 9 é nanometro. Então, são 500 nanômetros. Então, olhando ali na nossa tabela de cores, o 500 está entre 495 e o 570. Então, ele está aqui na faixa da cor verde. Então, a alternativa correta é a letra B. Exercício simples com alguma manipulação de potências de base 10. Talvez você faça isso aqui de outra maneira. Eu poderia colocar, multiplicar e dividir por 10 elevado a menos 2, de repente, para tornar isso mais claro para vocês. Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, curta. Se você se interessa por física, se você vai fazer o vestibular, inscreva-se em nosso canal. Sua participação, seu prestígio são muito importantes para nós. Até a próxima!